Olá pessoal vou ensinar vocês fazer uma receita usando aqui uma linguiça e duas batatas vou ralar aqui essa linguiça enquanto isso vou cozinhar aqui as batatas e vou ralar aqui uma receita super fácil pessoal e fica deliciosa ralar ela todinha assim ó e ficar nesse ponto aqui ó e olha só pessoal já cozinhou vou amassar aqui e olha só pessoal amassei bem aqui tá se ela ficar muito cozida não dá certo vou pegar um pouco assim ó vou fazer tipo um lanchinho tá fazer assim ó vou colocar aqui o meu recheio que eu falei vou fechar é muito simples e é só fechar aqui ó e organizar aqui assim ó um ter aqui com manteiga pessoal coloquei o meu lanchinho vou colocar mais um aqui vou deixar o fogo bem baixinho e abafar quando tiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês aqui ó olha só pessoal tá no ponto de virar vou virar aqui para vocês verem fica assim ó vou fazer todos olha só pessoal já está pronto fica assim ó muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito vocês não esquece deixar o fogo bem baixo aqui embaixo para dar tempo cozinhar ficar bem cozinhadinho assadinho aqui a linguiça tá se você gostar do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau